Eu sinto o Teu vento soprar A Tua glória se manifestar Eu posso ver o Teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em Teu altar Uma coisa Te peço Vem me transformar De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser De braços abertos Estou De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora 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 Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser Transforme o meu ser transforme o meu ser de dentro pra fora ADRIGA Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser Transforme Ozus Transforme o meu ser DO妹 Amém. 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 Amém.